E o ano começa e com ele um novo CDQ News, está começando o CDQ News 60, o primeiro CDQ News do ano e já chegando com novidade, que é o Dioconda. Se você quiser ganhar essa revista aqui da Editora Nemo, é muito simples, tem que estar seguindo a arroba Casas Quadrinhos, arroba Editora Nemo e comenta alguma coisa das notícias que a gente vai falar aqui. É só comentar que você já pode ganhar, a gente vai sortear essa revista aqui no final do mês, na verdade no começo de fevereiro, então fica esperto. E sem mais delegações, né, bora pras notícias! O ator Lee Jung-Jai afirmou a People que torce por reviravoltas para a segunda temporada de Round 6. Ele diz, espero que tenha twists empolgantes e surpreendentes para mim e para os espectadores. Se for previsível, não será divertido. Embora a série não tenha sido renovada oficialmente, para ele é inevitável retomar a história. E ele diz, acho que não, é muito difícil de fazer, mas agora não podemos não fazer. Recebemos amor de todo mundo. E aí, está empolgado para a segunda temporada de Round 6? Você acha que tem uma nossa conta? Diz aí no comentário. Vaza data de The Boys. A terceira temporada da série The Boys já tem data de estreia, ao menos é o que indica um vídeo publicado no YouTube do Prime Video da Espanha. O clipe que traz a volta dos personagens, Capitão Pátria, Luz Estrela e afins, revela que os novos episódios estreiam a partir do dia 3 de junho deste ano. Só que o vídeo que lançou falando isso foi apagado do canal do Prime Video da Espanha, um pouco depois de ser lançado. Será que foi um erro? Turma da Mônica vai ter seriado. Nas telonas atualmente, com Turma da Mônica Lições, os personagens Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão devem seguir em live action, mas agora na TV. A produção ainda sem nome será lançada do serviço de streaming Globoplay e deve contar com o mesmo elenco dos filmes e direção do Daniel Rezende. A informação foi divulgada na sexta-feira da semana passada pela coluna jornalística Patrícia Kogut. A série deve ser filmada este ano. E o novo filme da Turma da Mônica acabou de ser lançado. A gente vai assistir ele na quarta-feira junto com o Victor Realu Carfag. Vai ser uma experiência bem legal. Se liga nas redes sociais da Casa dos Quadrinhos para saber como é que foi. Disney registra tecnologia de realidade virtual que não precisa de fones ou óculos. A Disney encerrou 2021 investindo em uma nova tecnologia de realidade virtual que dispensa o uso de óculos ou qualquer outro dispositivo. De acordo com Silicon Valley, a empresa patenteou um simulador de mundo virtual que gera uma experiência em 3D para várias pessoas ao mesmo tempo sem o uso de nenhum aparelho, de nenhum periférico. O site afirma que tal tecnologia vai além dos conhecidos recursos de realidade virtual e realidade aumentada. E que a empresa pretende utilizá-las para criar experiências de seus novos parques temáticos. Doido, tô empolgado. Ator de Homem-Aranha gravou apenas vozes para Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Um dos grandes destaques de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi o retorno de grandes vilões dos filmes anteriores do herói. Porém, nem todos os inimigos do amigão da vizinhança estiveram lá de corpo presente. É o caso de Thomas Hayden, responsável por viver o Homem-Aranha em Homem-Aranha 3 de 2007. E no novo filme da Marvel também. Segundo as supervisoras de efeitos especiais, a Kelly Porte, o ator gravou apenas as vozes para a produção. E tinha essa discussão antes se ele participou ou não da série. Do filme, né? O livro de Boba Fett, Jennifer Bills, revela que ajudou a projetar visual da personagem. Falando com o rapper Bizarre sobre a possibilidade de vermos cosplays da Madame Garça, em breve, a Jennifer Bills revelou que ajudou a projetar o visual da sua personagem em o livro de Boba Fett. Você tá assistindo essa série? O que você achou do visual da personagem? O que você tá achando até agora? Já temos dois episódios lançados, né? Eu tô empolgado, tô dourando. O longa-metragem Não Olhe Pra Cima se tornou o filme mais visto em uma única semana na Netflix. A produção foi assistida por um total impressionante de 152,29 milhões de horas na semana de estreia entre 27 e 2 de janeiro. 27 de dezembro e 2 de janeiro. Segundo os números da Netflix, Não Olhe Pra Cima é atualmente o terceiro filme mais visto na plataforma durante o mês de estreia, antes de Bird Box e Alerta Vermelho, com Dwyane Johnson. The Rock, na verdade, né? Falta de Foco? Durante a conferência de imprensa da Sony, Tom Holland fez uma revelação inusitada sobre o que fazia no tempo livre das gravações de Homem-Aranha sem volta pra casa. O Astro revelou que em seu trailer tinha um Playstation e que durante os intervalos de montagens do set não parava de jogar um Chartered, jogo no qual ele dará vida nos cinemas em breve. Ele jogava tanto que teve que ser arrastado para o set algumas vezes pela produção. Se bem que não jogasse mesmo, né? Será que foi por isso que ele não sabia sobre os outros atores do filme Homem-Aranha? Às vezes nem prestou atenção, né? Ficou só jogando. Nickelodeon faz crossover com o Estúdio Ghibli para celebrar o aniversário de Rael Miyazaki. O lendário animador Rael Miyazaki completa 81 anos nessa quarta-feira. Na verdade, completou na quarta-feira passada. Pra celebrar essa data, a Nickelodeon Animation realizou um crossover entre algumas das suas maiores animações com a do Estúdio Ghibli. Assinada por Troy Mullen, a arte misturou séries animadas como Avatar, Rugrats e personagens clássicos de animes, meu amigo doutor, e afins do Rael. Emma Watson é uma troll. A atriz Emma Watson tirou onda com o erro de edição que colocou uma foto de infância da atriz Emma Roberts no lugar da sua infância no especial de Harry Potter, de volta à Hogwarts na HBO Max. Ela publicou no próprio Instagram a mesma imagem usada na falha. E disse... Eu não era tão fofinho assim. Kojima fala sobre seu próximo jogo. Após a recepção dividida de Death Stranding, Kojima revelou durante entrevista na rádio japonesa NHK que o próximo trabalho dele, ele espera que seja mais abrangente. Seu próximo trabalho do Triple E. E ele disse... Todos vão dizer que querem jogar, mas não trouxe detalhes específicos. Na Kojima Productions, também existem outros projetos sendo discutidos, incluindo um de menor escala que não avivorará o mundo aberto ou a ação. Mario sonha com Mario? Em entrevista para a revista Retro Gamer, Charles Mariné... Mariné? Não sei... Mariné, eu acho. Revelou que tem sonhos com o personagem Mario, até mesmo em 2D. Mariné é conhecido por fazer a voz original do Encandador desde 1995. E do lá também outros personagens do universo, como Luigi, Toad e Baby Mario. E, gente, isso aqui foi o CDQ News. Não esquece de comentar qual notícia gostou mais, alguma coisa sobre a notícia para poder concorrer a essa revista. E também não esquece de acompanhar nossas redes para ver como foi a nossa saída do cinema para ver o novo filme da Toma da Mônica. Curte esse vídeo, comenta ele, compartilha com os amigos. E é isso aí. Até a próxima semana. Acabou. Acabou. Cabe-cabe. Acabou. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho